perfeito pessoal agora a única coisa que falta fazer o seguinte aqui ó então quando eu clico em uma clique em outro ou clique em outro ele vai ter que então mudar aqui a vai ter que mudar então aqui a língua toquei mas vejo que primeira coisa ele não tá nem funcionando isso aqui nada né né cripto então primeira coisa eu tenho que atrelar esses caras aqui eu preciso estar atrelando aqui tem uma propriedade aqui onde está aqui propriedades botão grupo eu preciso dizer que eles pertencem ao mesmo gerenciador aqui de grupo de botões ao botão grupo pronto agora automaticamente qualquer um que tu escolhe aqui ele já já independe tá ok então o que eu vou ter que fazer ao clicar em portuguesa ele vai ter que setar a língua portuguesa certo então o que eu vou fazer aqui pessoal isso que a gente fez aqui então a gente vai estar mudando ok então o que nós vamos fazer vamos pegar isso daqui ó tudo aqui vamos tirar isso daqui dá um conto x como ser lá embaixo e aqui vai criar então um método é vamos criar um método aqui public void seta língua certo vamos fazer com que ele receba essa língua aqui tá string língua ok e aqui então jogamos aqui esses camaradas aqui pra dentro bom eu vejo que nós temos aqui o nosso get message aqui é porque esse cara que foi criado aqui dentro do meu método construtor ok então vamos botar isso daqui fora do nosso método construtor ok vamos ver aqui vamos dar aqui um control x vamos usar aqui um control x e vamos botar aqui dentro control v beleza desde que já sumiu os nossos erros aqui então o que que eu vou fazer aqui pessoal é aqui é bem simplesinho se a língua que vai ser passada certo for igual vamos botar aqui a botar aqui brasil né ou portuguesa porto 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 guesa certo então se ela for igual a portuguesa o que que o que é que eu vou fazer eu vou fazer com que esse meu local é aqui set default receba então está aqui um control c vai receber então o pt br certo e agora e else se a língua for a espanhola certo é aqui a gente já pode setar diretamente isso aqui ó a local e ponto u s aliás perdão se for a desculpa se for a inglesa certo e aí sim posso colocar aqui o local e ponto u s e por fim se for então a espanhola aí então voltar aqui espanha a e aqui então a gente vai botar aqui o mx né ok beleza feito isso eu só vou fazer com que ele atualize que deixar um control x ele vai atualizar aqui eu vou setar esse cara aqui beleza então o que é que vão fazer simplesmente quando eu dar dois cliques aqui eu vou chamar opa perdão quando der dois cliques aqui eu vou chamar então a o meu seta 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 língua e vou passar com o parâmetro então a portuguesa ok ctrl c se eu vier aqui de dois cliques aqui eu vou passar o inglesa língua inglesa tá e aqui espanhola espanhola olha lá ok certo deixa eu já aceitar isso aqui tá tudo funcionando olá portuguesa nome do aluno o cara não mas o cara acessa lá na ou a minha língua inglês clicou aqui ó estudante vídeo classes espanhol aqui ó já está sentando automaticamente para cada um deles certo que legal em extremamente simples e tudo tu poderia analisar aqui o neri nota 8 e clicar em analisar e mandar analisar ele mostrar o resultado aqui então em inglês ou em português ou em espanhol certo também a que eu faço é quase nem precisaria fazer né pessoal praticamente acredito eu que nem precisaria fazer mas tudo bem o que que nós ia fazer aqui na verdade aqui dentro o que eu poderia fazer é eu poderia analisar aqui ó a aqui o status vejo que o status está vazio aqui certo vejo que está vazio mas eu poderia analisar aqui ó se eu despeguei aqui um dobro aqui e botar aqui a nota nota certo só para mim buscar a nota do aluno né ele vou converter aqui dobro.parse dobro eu vou converter o tf nota.gettext pronto peguei a nota do camarada certo e eu vou perguntar se a nota for maior ou igual a 6 é porque ele vai estar aprovado certo se a nota para vocês então ele vai estar aprovado então que nós vamos fazer o tb status vai receber então aprovado certo senão else ele aqui vai receber então aqui a o reprovado certo aliás a variável aprovado né a variável aprovado que é ou seja aqui é a questão de variáveis certo muito bem vamos rodar aqui shift f6 um exemplo bem simplesinho tá aqui neri neri nates certo nota final certo nota final aqui então vai ser 9 tá não vou nem botar analisar aqui eu vou fazer tudo por aqui no português aqui ó o aluno foi aprovado no inglês o t-students aprovado no espanhol ela estudiante foi aprovado certo não foi aprovado pronto só já está funcionando o nosso pequeno sistema aqui usando internacionalização certo vejo que o uso do spring aqui é fantástico extremamente simples beleza beleza então agora já é que horas que é mesmo agora já é meia-noite já é meia-noite já é 13 e pouco da manhã certo 13 e pouquinho da manhã eu acho que vou dormir né e amanhã eu continuo um abraço tchau